Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu desejo para o pastor Cláudio que ele seja bem feliz lá, igual ele foi aqui. E que as pessoas lá amam ele, igual a gente aqui ama ele. Nós amamos ele demais, eu amo ele muito, como meu pastor. Falar em despedida nunca é agradável, mas deixo aqui a nossa gratidão por esses anos passando junto, trabalhando em prol da obra de Deus. Muito obrigada pela parceria, pelas orações, pelas ajudas, pelos apoios na hora que precisamos. Em nome da nossa família, eu, Evaldo, Hugo e Amanda, somos muito gratos a Deus. Pela sua vida, pastor Cláudio, Bebete, Ana Laura, muito obrigada mesmo por tudo. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. Um abraço da nossa família. Pastor Cláudio, nesse dia eu quero agradecer a você e sua família por tudo que você fizer por nós. Pelas orações e pelo trabalho que tem feito aqui em Cachoeira do Varo. Deixe aqui um reciclo, que está em 2 Cronicas 15 e 7. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem grande recompensa. É isso. Muito obrigado pelo trabalho que você fez conosco. Boa noite, pastor Cláudio. Muito obrigado pelo pastoreio, por ter cuidado bem da minha casa, da minha família. Muito obrigado pelas orações. Que Deus abençoe o Senhor nessa nova jornada, nessa caminhada. Abençoe a irmã Bebete, abençoe a sua filha e todo o seu lar. Obrigado. Eu e minha casa agradecemos o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Um abraço. Pastor Cláudio, pastora Elisabeth, vocês estão indo embora, mas é pra ali mesmo, muito pertinho. Com certeza eu vou estar sempre lá. As broncas, os carinhos, estão tudo guardados no meu coração. Aprendi muito com vocês, principalmente com a pastora. E a saudade fica, né? Mas a gente é grato por tudo que vocês fizeram por nós. Jesus abençoa que você continue a sentar a sua lá do jeito que você foi aqui. Muito obrigado por tudo. Cláudio, pastor Cláudio, você está indo embora, mas você está ficando. Você está indo embora só a sua pessoa, você está ficando em nossos corações. Nós vamos continuar te amando, vamos continuar te acompanhando em espírito. Nós vamos sentir saudade, mas você está presente cada dia no nosso meio. A saudade e família, amamos você. Você não está saindo do nosso meio material, do nosso meio espiritual, você continua. Oi, pastor. Eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim e pra nossa igreja. Queria te falar que eu vou ficar com muita saudade de você. Com muita saudade de você, da Ana Laura, da Bebete. Que Deus abençoe você e sua família. Beijão. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Hanon Oliveira, juntamente com a minha esposa, a irmã Magna. Nós estamos pastoreando aqui a igreja dos Vieiras. E quero deixar aqui meus agradecimentos, juntamente com o rebanho, na qual está sobre o cuidado do nosso pastor regional, pastor Cláudio Isidoro, juntamente com a sua esposa, suas filhas, que Deus em Cristo vos abençoe. Pastor Cláudio, queremos agradecer a Deus pela sua vida, pelo cuidado que o Senhor teve aqui com a igreja dos Vieiras. E em todo momento o Senhor teve presente aqui conosco, o nosso muito obrigado. Tanto meu, quanto dos obreiros, coordenadores e de todos os membros daqui da igreja dos Vieiras. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, ricamente. Também quero deixar a saudação de bem-vindo ao pastor Eucilei Fiário. Que Deus abençoe sua vida, pastor Eucilei, sua esposa, sua filha. Seja muito bem-vindo à Regional de Cachoeira do Vale. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Fica na paz do Senhor. Graças a Deus. Fazer notícia que o pastor Cláudio vai embora. Põe, meu Pai, cega os passos, pastor Cláudio. Não esqueça de ter horas nenhum. Cega aquele homem que não tem ajudado demais, meu Pai. Não esqueça de ter. Cega os seus passos, pastor Cláudio. Te guardo livre de todo o mar. Espírito Santo. Cá a luz prudente por fora, pastor Cláudio. Aonde você tiver, Deus, estou perdoando a sua vida. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor Glórias. Pastor Cláudio. É uma pessoa muito ligada à área de ensino. Uma área também que eu gosto muito. Então, pastor, sua relação com essa igreja é paradoxal. Pois, ao mesmo tempo que se considera um filho dessa casa, você também é pai na fé de muitos. Você foi formado e, como contrapartida, formou a muitos. Depois de tantas histórias, vitórias com a Igreja de Cachoeira do Rai, Chegou a hora de ir. O chamado está sendo revalidado para mais uma jornada de fé e de serviço cristão na alma do Senhor. Lembre-se que cada degrau que seus congregados subiram na caminhada espiritual foi movido pelos seus conselhos, pelas suas orações, pela proximidade, pelo zelo. A vida é feita de ciclos. Enquanto um ciclo se finda ou se inicia, o mesmo Deus que te guiou até aqui continue te iluminando por onde quer que for. Que as bênçãos do Senhor te alcançam e sejam derramadas sem medidas sobre a sua vida e a vida da sua família. Minha recomendação para você é a mesma que Paulo dirigiu a Timóteo. Bíblia de Timóteo 4,16 Tenho cuidado de ti e da santa doutrina. Perseveram essas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te roubem. Amém. Pastor Cláudio, paz do Senhor. Elizabeth, toda a sua família, paz do Senhor. Estou passando aqui para agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade de ser cuidado por vocês, pela confiança a qual da parte de Deus foi confiada a mim. Quero pedir a Deus que abençoe vocês nessa nova trajetória. E em nome da congregação do Pedreira, em nome da família pastoral, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. O mesmo Deus que abençoou vocês aqui é o mesmo Deus que também irá abençoar vocês nesse novo lugar. Deus abençoe a paz do Senhor. Pastor Cláudio, aqui, estou aqui para agradecer ao Senhor, para benizar pelo bom trabalho que prestou para conosco aqui. Pelo tempo que o Senhor passou por aqui e pelo apoio que o Senhor tem nos dado. E, graças a Deus, podemos ser felizes com os trabalhos, né? Que o Senhor também esteja esse privilégio de estar ali fazendo o mesmo em nome de Jesus. Pastor, te amo, meu pastor. Deus abençoe a paz do Senhor. 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 Obrigado.